Pijamasks. Crianças como tu. Cada noite, Catboy, Corujinha e Gecko convertem-se em três super-heróis noturnos. Pijamasks, vamos! Mas durante o dia, Connor, Amaya e Greg são três crianças como tu. Zum, zum, zum! Uau! Toda a gente quer andar no comboio. Porque é o comboio mais veloz do mundo. Vamos, vocês têm de ouvir. Oh, nós chegámos primeiro. Vai para a fila. Vamos! Uau! Ups! Uau! Lançaste mesmo com força, Greg. Foi parar ao meu jardim. Ela adora essa super-heróina perita em Karatê. Claro! Ela é a maior super-heróina de sempre. Quem dera ter poderes como os dela? Como é que podes gostar tanto dela? Ela nem sequer boa. Eu conheço uma super-heróina com poderes de peruja que é bem melhor. Eu vou deixá-lo sair. Seja lá quem for. Agora, um, dois, três. Onde está o Conor? Ups! Conor! Não teve piada? Até teve um bocadinho. Não, não teve. Vai, Amaya! Chuta! Não! O Greg está mais perto do que eu! Não percas as aventuras dos teus super-heróis favoritos de noite e de dia. Somos uma equipa fantástica! Pijamas, vamos! Pijamas, todos os dias, no Disney Junior.